Bom, eu sou o Fábio Gheraldini, Business Development na Axial Brasil. Bom, hoje a gente está aqui presente, apresentando o carro-chefe da empresa, que é o Axial Tracker 1V2in. É um tracker que trabalha com duas fileiras, movimentadas por apenas um único motor. É um produto que, com esse formato, contribui muito com redução de CAPEX e contribui muito com a viabilização dos projetos, conseguindo ser um pouco mais competitivo em preço e fazer com que a conta feche nos PPAs. É um produto totalmente dimensionado, sobre medida para cada situação. Então, a gente leva sempre em consideração o dimensionamento estrutural, dimensionamento de galvanização, dimensionamento de fundações, com base em características específicas de cada terreno. E, a partir disso, a gente desenvolve um produto sob medida para atender a qualquer cenário aí do Brasil, não se limitando a regiões, métodos de fundações, galvanizações. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo, através do meu e-mail e do meu telefone. Além disso, a gente está também com o Social Media, que é o LinkedIn. Ali, a gente tem feito as maiores postagens, atualizações mais frequentes para a maior divulgação da marca. Vocês encontram o Axial Brasil também no Instagram, ali. Uma comunicação um pouco diferente do LinkedIn. E no nosso site, também, axialstructural.com. A gente está percebendo uma tendência no mercado aí que projetos superiores a um mega já faz sentido trabalhar com esse tracker. É um equipamento na planta indispensável. Ele vai contribuir aí com um aumento de, pelo menos, 40% na geração da usina, garantindo aí a demanda contratada de nossos clientes e parceiros. É, são ganhos aí grandiosos mesmo. Isso, claro, pode variar de cada característica específica da usina, mas, na sua maioria, ela atinge esse aumento de geração. Se trata de uma estrutura que vai rastrear o sol ao longo do dia. Então, a depender da posição do sol, eu vou posicionar esses módulos fotovoltaicos para que tenha a maior irradiação possível, radiação possível, e contribuindo com o aumento de geração. Além disso, a gente tem estudos de engenharia para posicionar os módulos também numa distância segura do solo, pensando nos modelos de facialidade. Então, a gente ganha também na radiação difusa, que é a radiação que está batendo nas costas do módulo. E isso contribui e traz mais ganhos aí de geração. Exatamente. É um produto homologado em túneis de vento, então a gente dimensionou a estrutura para comportar qualquer módulo disponível no mercado. Então, a gente não vai se limitar a fabricantes, a características específicas de datasheet, manual de montagem desses módulos. É um produto versátil que vai se adaptar aí com todos os módulos disponíveis no mercado. Então, a gente sempre vai receber um input do cliente de arranjo elétrico, de como ele dimensionou o sistema elétrico dele. E a partir disso, a gente dimensionou uma estrutura, atendendo as características desse projeto. Bom, é uma grande oportunidade de estar próximo aos nossos clientes finais, clientes integradores ali, efecistas. Uma boa forma de estar trocando informações do mercado, de estar mais próximo do setor, contribuir com o crescimento do setor. E a geração distribuída é um mercado que axial também atua, não se limitando apenas na geração centralizada. Então, é um mercado que a gente tem grande interesse, e estar aqui é uma grande oportunidade de estar próximo de todos, principalmente na troca de informação, e contribuir, de certa forma, com o mercado.